Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens, sapiens sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão, as questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Por aqui é tudo isso. Por que eu não sou feliz apenas quando eu sou o objeto? Por que o mal é o objeto? Por que eu não tenho paz? Onde as flores morrem de sede e crianças de fome, o descaso paira tipo um drone. Por todo canto feito grande irmão e o progresso é uma mentira mal pintada, implorando mais uma demão. Século laranja mecânica, de voz babilônica e a dor messiânica, que vê no glamour e na riqueza os poderes de herói. E o amor na prateleira com o selo da decdói. É como a praga na colheita que rói. Multidão igual os presos na Indonésia caminhando rumo à execução, com amnésia a ponto de não saber como era sua vida sem 3G. O ser humano gere no fim, iludido. O manequim em exposição de um produto que já foi vendido. E o coração abduzido. Quem nunca se encontrou também não tem como saber que tá perdido. O que fizeram contigo e aquilo que chamas de decoração. O que? Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão? Antes do mar secar tu secou. Antes do mundo o amor acabou. Acabou. E o que restou? Sem sinal de vida. Pessoa, máquina, 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 pessoa. Cabeças baixas, nada qual no seu aplicativo. Geração Z, zero de conexão com o que é vivo. E no processo evolutivo o homem continua sendo o único animal que mata sem motivo. Pego no crivo. Chip no cérebro. Fios como mármore daqueles que só veem os prédios. Esquecem das árvores. Síndrome tante. A mente na nuvem traz sequelas. De dedos que não tocam peles. Apenas telas. Vazio como um pen drive novo. E a causa van de mostrar como sua vida é boa no Instagram. Trencheram de uns racista e homofóbico. Acumulam like pro seu ódio burro. Ideológico sujo é lógico. Machismo dos verme sem leme. Hoje você se tornou um meme. Preso a um cabo USB. Sem querer se soltar e sem ver que a vida não dá pra reiniciar. O que fizeram contigo e aquilo que chamaste de coração. Que formato de arquivo é preciso ter pra voltar a ser teu irmão. Antes do mar secar tu secou. Antes do mundo o amor acabou. E o que restou sem sinal de vida não. 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 E o que restou sem sinal de vida não. Máquina pessoa... Máquina pessoa, máquina pessoa... Pachina pessoa, máquina pessoa... Maquina pessoa, máquina pessoa... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.